O que é o rei Irã? E estou a falar da Guiné-Bissau, tivemos em Bejagós, tivemos em vários sítios, fotógrafo de cena, aquelas fotografiazinhas que não interessa muito, mas no fundo também ajuda, porque fotógrafo de cena o que faz por vezes é fotografar-te hoje e passar três meses e te reportar exatamente como é que tu estavas com as mãos assim, com essa roupa, com tudo isso, não é importante, mas no fundo ajuda. Falando sobre esta imagem, antes, não sei, queres começar pelo país? Não, não, podemos começar pela imagem. Ok. Esta imagem eu gosto dela porque foi feito a filme, a preto e branco e com grão. Gostei exatamente do ângulo que mostrei à menina para fotografar, baixei-me ao nível dela. Eu gostei do sorriso que ela me deu e ao mesmo tempo a grande angular que dá o pé dela a levantar, ou seja, dá uma produção. É sinal de boa disposição, não é? É, era uma padaria, eu estava a vender farinha e também estava a vender pão e lembro perfeitamente que falei com esta menina há algum tempo, falei com todas as pessoas. Sabes que na altura havia um hotel muito conhecido, que era o 24 de setembro, onde as pessoas todas brancas iam para aí. Não sei porquê, eu por acaso também fui parar. Sei quando saímos disso, até mesmo à fora desse hotel, a quê? 300 metros, 200 metros. Então todas as pessoas que saíam dali, eles quase que sabiam receber e trataram-nos bem e fui muito bem recebido de todas as formas. Depois, mais tarde, voltei à Guiné-Bissau, quando fiz a minha viagem de jeep... Não foi três meses depois, não é? Não, foram 12 anos ou 13 anos depois, foi muito giro, que já não encontrei. Esta padaria, não encontrei nada, isto era uma loja de roupa e não sei o quê, portanto as coisas vão alterando. E esta imagem, no fundo, mostra-nos, no fundo, a primeirosidade que era antes e que não existe hoje. Ou seja, diria-te que o povo da Guiné-Bissau é um povo simpático. Acho que mudou muito, porque mesmo depois de eu ter lá estado agora há coisa de seis anos atrás, a situação política não está muito boa, mas pronto, as pessoas continuam a ter a mesma grande onda. Recomendo bijagós, cuidado com a malária, porque eu estive lá também algum problemazinho com a malária, portanto tenham cuidado, façam uma rezoquina. E queria dar aqui uma dica muito interessante, que por acaso aprendi lá. Nunca mais me esqueço de poder dizer isto. É poderes, por exemplo, sabes que há vários tipos de malária e só na Amazônia há 36 tipos de malária. E se nós fizermos, por exemplo, a rezoquina para um tipo de malária, imagina os outros 35, não temos anticorpos. Então aprendi que a rezoquina vem de quinino. E o quinino onde é que encontramos? Encontramos na água tónica. Sem gim, atenção. Nada de confusão. Nada de confusão. Então bebendo duas, três garrafas de quinino, de água tónica, conseguimos criar que os nossos poros deitam um odor que os próprios mosquitos não querem. Eu provei isso na prática em Madagássica, porque depois aprendi, mas também apanhei a malária. E era ver os mosquitos a fugirem de tudo. Não, não é. Depois também há um sabão, há um sabão muito interessante, que é um sabão completamente preto, que as pessoas podem usar, que não querem usar a rezoquina, porque a rezoquina é muito forte para o pâncreas, para o fígado e para o estômago, por vezes. E então há um sabão preto na Guiné-Bissau também, que tu podes besuntar com esse sabão todo, dá um cheiro horrível, mas mosquitos é longe. Afasta os mosquitos e afasta as outras pessoas, não, nesse caso quase. É verdade. E há uma coisa muito gira também, que se vende aqui no Cornel Tapioca, que te posso dizer que é uma bolinha assim redonda, que te provoca um zumbi. E esse zumbi consegue... Que é impercetível para nós ou... É impercetível para nós, mas para os mosquitos tem umas informações via rádio, creio eu, umas ondas de rádio, que os faz afastar. Sobre a comida, boa comida, mas conheci só no 24 de setembro, portanto aquela comida de hotel, aquela coisa básica, boa piscinazinha, gente simpática, gostei de ver as cabines telefónicas portuguesas da Telecom, gostei de ver a Galp, gostei de ver a publicidade para essa gente toda, mas, no fundo, achei que é um país que tem muito a ver com Portugal ainda hoje em dia, ao contrário de Cabo Verde, que já tem pouco, e ao contrário de Angola, que quanto a mim não tem nada. E o que é que fizeste por lá? O que fiz foi, olha, como te disse, fazer essa fotonovela, que se chamava O Rei Irã, fotografar as pessoas, fiz o meu primeiro livro, ou algumas fotografias do meu primeiro livro, que tinha feito em Goa, fiz um pequeno manual, que não é um livro, um manual sobre a Guiné, uma coisa, umas paginazinhas, e pronto, basicamente não fiz mais nada, estive 8, 10 dias, fiz o meu trabalho, conheci pessoas, mas gostei mais da segunda vez, que fui com o meu jipe, e acabei por fotografar e por estar em vários sítios, as coisas mudaram, estão completamente diferentes, mas lembro-me perfeitamente que há uma igreja extremamente lindíssima, não sei o nome, uma igreja que tem, aos domingos, consegue ter uns coros lindíssimos, as pessoas todas vestidas de branco, não me recordo o nome da igreja, peço desculpa, mas é mesmo no centro de Bissau, e realmente vale a pena para quem gosta de uma linha católica, e quem gosta de receber aquela magia toda, realmente é imperdível, é esses coros. Fica aqui, fica aqui a sua sugestão. Obrigada, Nuno, e até à próxima viagem, enquanto assim, já sabe, a próxima viagem vai ser, claro, beita também na sua companhia, por isso, correria-se de casa, para descansar um pouco, e depois, por aí, vamos nós, vamos embora, até o próximo Bastar. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto